Música Aí galerinha, estamos aqui em Dois Córregos, paradinha aqui com a nossa casinha E um amigão nosso aqui de Dois Córregos, que a gente já conhece ele já tem umas duas semanas Trouxe a casinha dele, e olha que legal, vamos fazer um tour aí Então, viva com a gente aí, viva o Brasil Especial, viva o Bonafé Viva a Gia ali que está no celular e vamos conhecer a casinha dele, vamos viver esse tour aí Não, mentira, no controle remoto, mas o cara é muito enjoado, olha isso Ele tem um motorzinho de guincho, 12 volts, e aí é onde ele sobe Tem um sistema interno lá, depois a gente vai ver Mas olha que máximo No controle remoto, aí você é o melhor Olha como fica grande a casinha, toda feita de ACM, que máximo E agora ficaram esses vãos aqui, eu perguntei para ele se tem alguma loninha, alguma coisa para pôr aí para fechar Para ficar mais protegido, mas o filho da mãe fez um negócio de ACM com janela de alumínio Vê se o bicho não fica protegido aí dentro, esse cara é fera, olha isso Uma janelona lá, olha, aí ele abre o maxiar e é onde fica o quarto, ele já abriu, já chegou na casa dele já Aqui também já está fechado e já está protegido, está montada a casa dele, demorou o que, uns dois minutos, nem isso acho para montar a casa Ah, é rapidinho É rápido né Coisa trágica Ele montou em cima de uma Toyota, uma Toyota Diesel 4x4, bem nova, deve ser tipo 2016, 2018 E olha como ficou bacana Então fica bem baixinho quando ele quer andar E bem alta quando ele para Vou entrar na casinha dele aqui para ver como que é Dá licença Tem uma escadinha aqui meio improvisada que ele falou que vai arrumar né Peguei a lente de olho de peixe aqui para pegar Olha que ampla a casa dele E aqui você tem umas persianas né Bonafé Olha que bacaninha ó Põe umas travas de gente grande aqui para não abrir Deixa eu te fazer uma pergunta, você consegue andar pequenas distâncias com ele montado assim? É, faz verão e dá para andar Dá para andar Aqui está a parte elétrica, é isso? Isso E aqui é o sistema do guia e o contrapeso está aqui ó É assim que ele levanta ó Ele deve ter um motor de guincho lá embaixo que sobe o ferro E aí levanta toda a parte do pop-up aqui E dá para andar Camona Tem vários armários aqui Posso meter a mão aqui né Bonafé? Olha aí ó Aqui ele tem uma pia ó Vê se falta alguma coisa na casa do cara, não falta nada Tem um fogãozão aqui ó O famoso venax com forno Tem um baita de um frigobar aqui ó Que atende super bem Ou seja, dá para gelar Tranquilo A cerveja Umas duas caixinhas dá Opa, aí sim Só não tem banheiro né Bonafé? Banheiro você não consegue ter aqui dentro Não, não é possível que você tenha banheiro aqui O filho da mãe tem banheiro aqui meu Olha isso Porta pote A piazinha ali com a torneira E a duchinha para ele tomar banho Olha isso O ralo Caramba Você foi artista hein Bonafé? Como que você conseguiu meu? Ah, foi uma longa jogada Tem aqui a loninha aqui né A cortininha que ele fecha Quanto tempo você demorou para construir esse camper? Foi quase um ano Quase um ano Eu tinha que fazer com o pedaço De pouco e pouco É Então demorou Mas você demorou porque você criou né Hoje você faria talvez na metade do tempo Até menos né Até menos É porque o que demora assim Que eu percebo pelo meu lá É o desenvolvimento né É colocar tudo aqui a gente quer né E aqui ó tem Ele tem o suporte aqui Aqui vira uma cama de solteiro Ah, além da cama de casal Que é bem ampla aqui ó Dá para dormir duas pessoas tranquilas Ele fez mais uma cama de solteiro Agora eu estou vendo aqui Você tem um climatizador aqui Tem um climatizador E como você toca essa casa toda? Você tem bateria para tocar? Como que é? Tudo com bateria e placa solar Tudo bateria e placa solar Então você tem placa solar no teto E tem bateria aí E a parte elétrica Ah, a parte elétrica aqui ó Então ele tem um inversor Controlador de carga Efervesse É bacana E aqui embaixo está a bateria? Bateria aqui e embaixo daquele banco Ah, show de bola É isso aí Bonafé Parabéns Quando que vai cair na estrada? Ah, agora sim Mês que vem acho que é uma... Mês que vem já cai Você já viajou com ela já né Ah, já vamos para a Bahia com ela Ficamos 35 dias viajando 35 dias com ela E ela se comportou bem? Muito E dormir aqui é uma delícia né Bonafé? Muito bom Bem ventilado né É, ele tem as janelas A tal da ventilação cruzada Ele ainda tem mais uma aqui na frente E lá em cima ainda tem o armarinho Pô Bonafé Obrigado por você ter aberto a porta da sua casa E boas viagens aí E agora é a hora de fechar a casinha para ir embora Olha como é difícil fechar Olha aí ó Já está fechando Olha o tamanho que fica Aí ele entra em qualquer lugar Olha aí ó Um pouquinho do tamanho ó Um pequenininho Aí já passa em qualquer lugar Já entra em qualquer lugar ó Esse é o Bonafé Aqui de dois corregos Pronto para ir embora? Pronto Vamos embora Vai vir Então viva com a gente aí Viva o Bonafé Viva esse camper Viva junto com a gente aí na estrada Yes Viva o Bonafé Viva o Bonafé Viva o Bonafé Marino E aí Viva o Bonafé